Boa tarde, meu nome é Miriam, eu sou assessora da deputada Marina do MST, vou assumir aqui a coordenação das atividades agora da tarde. Talvez alguns de vocês viram aí que talvez mandaram para o lugar errado, a gente, nosso mandato resolve fazer muita coisa ao mesmo tempo, então a gente também está organizando uma roda de conversa sobre o papel do legislativo nas políticas de agroecologia, lá no segundo andar, então as pessoas chegam e perguntam, cadê a atividade da Marina do MST? O pessoal está mandando para vários lugares, mas continuamos agora com a nossa atividade de cozinhas, Marina foi lá para essa roda de conversa, e esse espaço agora, depois da audiência pública, que era mais para a gente discutir mais a política, esse espaço agora é um espaço mais para apresentar a política, tirar dúvidas, apresentar o passo a passo de como é que vai ser o acesso, quais são as linhas, quais os objetivos, enfim. Então, convido a Patrícia do Ministério do Desenvolvimento Social a voltar aqui com a gente. Patrícia Chaves Gentil, o nome completo. Ficar à vontade aqui. A gente, então, vai começar a ação, a gente está bem atrasado, né? Estamos já atrasados aí, uma hora e quinze, quase. A gente tem até cinco horas o espaço, mas também todo mundo está um pouco preocupado com chuva, né? Enfim, então vamos tentar aí ver se a gente consegue ir até fazer em uma hora e quinze, uma hora e meia, tentar terminar um pouquinho antes das cinco. Patrícia, você acha que o quê? Uns quarenta minutos você falando e depois a gente faz uma rodada de perguntas? Pode ser? Pode ser assim, gente? Então, combinado. O Roberto tinha ficado, mas o Roberto subiu lá no gabinete para pegar um negócio. Quando a gente tiver mais avançado aqui na apresentação, daí o Roberto vai estar aqui, aquele senhor grandão, altão, vai estar aqui do lado, recolhendo inscrições para as perguntas, tá bom? Se quiserem também trazer perguntas por escrito, mais formuladas, enfim, pode também trazer que a gente vai lendo aqui. Pode ser? Então, vamos lá. Claro. Vou chamar aqui, né? Ana Carolina, que é coordenadora do quê? Qual é o nome oficial? De equipamentos de segurança alimentar e nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social. Ana Carolina, que está acompanhando aí também o Ministério. Veio junto com Patrícia. Agradecer muito, inclusive, porque ainda mais nesse momento aí do que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul, o Ministério está bem pegado com muitas tarefas. Então, agradecer muito o compromisso, a disposição do Ministério em estar aqui e mandar aí duas companheiras valiosas que estão à frente desse processo com a gente. Sua palavra com você, Patrícia. Obrigada, Marina. Oh, meu Deus do céu. Gente, ela já virou Marina, Miriam, hoje, várias vezes. Desculpa. É porque a gente acordou muito cedo e já está trocando as bolas. Bom, mas acho que todo mundo estava de manhã, né? Aqui. Tem alguém que não estava de manhã? Se alguém puder colocar a apresentação. Mayara? Mayara? Onde está Mayara? Está aí? Está liberando? Pode soltar aí. Bom, a ideia agora, eu vou falar um pouquinho das modalidades de apoio das cozinhas, de apoio ao programa de cozinha solidária e deixar um pouco de tempo para tirar as dúvidas, enfim, de acordo com as questões que vocês trouxeram. Quando... Vamos botar a apresentação. Acho que só para começar, eu vou abrir aqui. Está dando problema? Bom, eu vou falando, Miriam, né? Bom, então, só um resgate, né? Então, a gente teve a lei publicada no ano passado, o decreto de regulamentação, a lei instituindo o programa, definindo o programa, as cozinhas solidárias como tecnologia social, conforme eu falei de manhã. O decreto veio definindo as bases, como que seriam as bases de apoio ao programa Cozinha Solidária, reconhecendo enquanto um equipamento organizado pela sociedade civil e de gestão da sociedade civil e com o objetivo de fornecer alimentação gratuita e de qualidade à população, preferencialmente a pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, incluindo a população em situação de rua, em segurança alimentar e nutricional, ou seja, reconhecendo esses equipamentos, normalmente localizados em territórios mais periféricos ou que estejam em atuação e fornecendo refeições, pode colocar, para a situação em pessoas mais vulnerabilizadas. Muito bem. Bem, a gente definiu alguns princípios que são princípios importantes, que nós tivemos um olhar específico para a regulamentação a partir desses princípios. Pode colocar. Bom, está chegando. Quais são os princípios do programa? Primeiro, acesso à alimentação, como eu já falei, alimentação adequada e saudável, respeitados os preceitos do Guia Alimentar da População Brasileira. Esse é um ponto importante porque reforça o que foi falado de manhã, tanto pelo Gustavo da Conab quanto pela Margarete, que o efeito, o que a gente quer servir nas cozinhas solidárias são alimentos preferencialmente produzidos em nível local e que respeitem a cultura alimentar e que respeitem hoje os princípios que a gente tem definido na cesta básica. Não sei se vocês tomaram conhecimento, mas foi publicado um decreto na primeira plenária do Conselho Nacional Aiciano, que é um decreto, inclusive com o decreto das cozinhas solidárias, que definindo a cesta básica nacional, que ela é composta por dez grupos de alimentos e ali tem um reconhecimento dos alimentos produzidos de forma sustentável, sobretudo os alimentos produzidos pela agricultura familiar. Então, todo o programa de cozinha solidária, ele vai se dar reconhecendo essas diretrizes nacionais, que é, por um lado, o Guia Alimentar da População Brasileira, que define as diretrizes, basicamente por alimentos in natura, minimamente processados, e a cesta básica hoje, que também reconhece os princípios do Guia Alimentar da População Brasileira e sem incluir, dentro dessa composição da cesta básica, os alimentos ultraprocessados. Um pouquinho, Patrícia. Só para anunciar aqui que a gente está com a presença, Luana, que é do nosso gabinete, nosso chefe de gabinete, está passando aqui, com uma delegação russa, um parlamentar e um dirigente do Partido Comunista. Sejam bem-vindos. Agora eu não estou ouvindo nada. Um vereador. Um vereador. Boa tarde. Para falar com a Leste, aqui nós temos um vereador. Seria um vereador, o ATA, da CIMO de Pou, que é sócio-comunista, e um companheiro da bancada estadual, que está em uma casa estadual, também sócio-comunista, na URSS, que é uma organização. Obrigada. Desculpa, Patrícia. Eles estão com o tradutor? Eles estão com o tradutor? Não, acho que não. Desculpa aqui a interrupção, mas também para saudar. Eu gostaria de saudar a todos e de comunidade, como é uma alegria, de todos os que estão aqui, na nossa defesa, da população de um ano. Eu gostaria de saudar a todos e de comunidade, como é uma alegria, de todos os que estão aqui, são daqui que temos a certeza que nossos filhos podem, em conjunto, cuidar com a pobreza, com os que estão aqui, com a situação, com a situação que vem, com a população da nossa vida, e sejam, se torna a todos os que estão aqui, que é uma alegria, de todos os que estão aqui. Obrigada a vocês. Seguindo aqui nossa atividade. Pode voltar à apresentação, por favor. Bom, então, voltando para os princípios do programa, acho que a primeira é o acesso à alimentação, a segunda, a participação social na formulação, na execução, no acompanhamento e monitoramento no controle do programa, a intersetorialidade, a articulação e coordenação das ações relativas à segurança alimentar e nutricional e valorização da cultura alimentar e incentiva a utilização dos alimentos provenientes da agricultura familiar e da agricultura urbana e periurbana, que a gente também já falou bastante sobre isso de manhã. Pode passar? Muito bem. Bem, as diretrizes do programa, de alguma maneira, elas orientaram o processo de regulamentação. Uma diretriz para nós é muito cara, e foi uma demanda muito forte dos movimentos, é a própria autonomia das cozinhas solidárias, funcionamento, gestão e atendimento, ou seja, como regulamentar o programa, reconhecendo as cozinhas solidárias, reconhecendo a autonomia das cozinhas solidárias em todos os processos de funcionamento, gestão e atendimento. Acho que isso foi um ponto bastante desafiador quando a gente pensou na organização do programa, sobretudo na relação com as entidades gestoras, com as entidades que são as entidades que vão desenvolver seus projetos com as cozinhas solidárias, mas que essas entidades gestoras tivessem a preocupação e o reconhecimento da autonomia das cozinhas solidárias. Um outro é o apoio às cozinhas, como também já foi falado de manhã aqui, a ideia não é... Pode voltar, por favor. A ideia não é suprir toda a demanda da cozinha, do ponto de vista do custo da cozinha, e sim um apoio. Ou seja, na medida que a gente entrega, oferta os alimentos da agricultura familiar, provenientes do PAA, certamente, talvez não seja possível levar todo o cardápio de alimentos necessários para a cozinha solidária, mas certamente alguns alimentos produzidos localmente. Assim como o recurso financeiro também. A gente não tem como suportar todo o funcionamento, todo o custeio da cozinha, mas um apoio no número da oferta de refeições. A articulação com o Programa Nacional de Agricultura Urbana, já falei um pouco sobre isso, como vai se dar isso em nível local. Precisa estar conjunto a agricultura urbana com as cozinhas solidárias. Desenvolver e fortalecer a economia popular e solidária. Nós estamos em um diálogo com o Ministério do Trabalho, que também assina o decreto de regulamentação do programa. A nossa expectativa é que sejam apoiados vários processos de economia solidária. Nós temos os agentes de economia solidária, também, que vão trabalhar, que vão ser fomentados no âmbito das cozinhas solidárias. Tem os agentes de popular de saúde, ou seja, são agentes que estão no território, que, de alguma maneira, estão ali no diálogo com a comunidade e vão se fortalecer no nível comunitário. E tem um diálogo também muito incipiente ainda, mas há uma perspectiva, que, mais um pouco para frente, não é agora, nós não temos essa resposta ainda, mas, de quem sabe, nós pensarmos em uma bolsa trabalho social. Isso é um diálogo nosso com o Ministério do Trabalho, em uma perspectiva um pouco se inspirando no modelo de cozinhas solidárias que existem na Argentina, ou até em alguns municípios que têm trabalho social já regulamentado. E nós entendemos que quem trabalha em uma cozinha solidária, quem cozinha em uma cozinha solidária, quem é um articulador da cozinha solidária, são pessoas que fazem um trabalho social na comunidade. Simplificação das regras de execução do programa, a gente está inovando bastante do ponto de vista da gestão pública, dos instrumentos e das legislações que existem, de execução financeira dos programas, uma gestão transparente, utilização adequada e eficiente dos recursos, e educação para o direito humano à alimentação adequada e educação alimentar e nutricional. Ou seja, o braço de formação, de capacitação do programa, ele vai ser regulamentado ainda, mas é importante, é um suporte importante para o funcionamento e para o apoio na execução do programa. Pode passar? Nós temos três modalidades, como eu já falei. O primeiro, que eu vou me dedicar mais a falar sobre ela, que é o apoio à oferta de refeições, o fornecimento de alimentos pelo PAA, também já foi falado mais cedo, e esse apoio à formação de colaboradores, que eu diria que é o braço de formação que ainda não está desenhado, não tem recursos disponíveis ainda, e a gente precisa avançar na sua regulamentação. Em relação aos alimentos, nós temos hoje um esforço do Ministério, junto com a Conab, para organizar esses fluxos, para a chegada dos alimentos da agricultura familiar por meio do PAA nas Cozinhas Solidárias. Eu queria só reforçar um pouco, acho que o Gustavo falou bastante de manhã, mas, de fato, nós estamos mexendo, mudando um pouco o paradigma do PAA. Não é um processo simples. Nós estamos falando de chegar alimentos às cozinhas, alimentos que são diversificados, não é um alimento só em grande quantidade, e isso requer um pouco de expertise dos projetos que são elaborados, das cooperativas, das organizações da agricultura familiar, requer uma logística diferenciada, ou seja, desde o ano passado, que nós, junto com a Conab e as suas superintendências, entendendo todo também a necessidade de uma rearticulação das superintendências da Conab, para dar conta do PAA, já dentro do PAA como um todo, o que dirá o PAA Cozinha, que, de fato, ele traz especificidades, e, vou falar o que a minha Margarete falou mais cedo, bastante desafiador, mas nós vamos superando os obstáculos na medida que vão acontecendo. Acho que ela falou um pouco de transporte, falou um pouco de logística, um pouco da realidade aqui do Rio de Janeiro, e tem outras, como, por exemplo, os projetos da agricultura familiar, as próprias cozinhas solidárias que não têm CPF, desculpa, CNPJ, isso foi um dificultador no início também, porque a Conab precisa ter um CNPJ para entrega, para reconhecimento das entidades, então, tem muitas cozinhas solidárias que não têm CNPJ, tem responsável legal, tem uma pessoa à frente, um CPF, e não faz sentido nós gerarmos um processo de, digamos, pejotização, de transformar as cozinhas em pessoas jurídicas, porque isso traz para si, traz para as cozinhas toda uma complexidade de empresa, o que pode gerar alguns constrangimentos depois. Então, não faz sentido essa obrigatoriedade de CNPJ. Então, hoje, para a Conab reconhecer as cozinhas solidárias, ela precisa estar em um guarda-chuva de uma entidade, de um CNPJ, para poder ela aparecer e para ser uma receptora dos alimentos do PAA. E agora eu vou me deter um pouquinho nesse apoio 1 da oferta de refeições. Pode passar? Ixi, desconfigurou. Bom, mas vamos lá. Eu acho que a apresentação de manhã... A gente, uma noite de 30, até o X, acho que está desfigurando, mandei agora para mim o PDE, para ver se abre o PDE. Tá. Bom, mas eu vou falando, não tem problema. Como que vai se dar? Então, essa modalidade 1 de apoio à oferta de refeições. Nós vamos publicar um edital, já era provavelmente essa semana ou na próxima, o edital vai estar publicado. E é o seguinte, dentro do edital, quem pode acessar o edital... Ah, aqui fica melhor. Obrigada, Carol. O edital, ele vai estar direcionado para as entidades gestoras. O que acontece? Quase impossível. Hoje nós temos em torno de 2.400 cozinhas cadastradas. Não significa que todas as cozinhas estão habilitadas, porque tem critérios. Depois eu falo sobre isso. Mas, para nós, o que aparece no nosso sistema é esse em torno de 2.600 cozinhas, porque algumas são comunitárias e não são solidárias. Entendendo aquela diferença que eu falei mais cedo. Essas entidades, nós não temos como formalizar contratos, convênios ou qualquer instrumento jurídico com essas cozinhas. Por quê? Primeiro que nós precisamos reconhecer a estrutura dessas cozinhas. Acho que tem uma diversidade enorme de cozinhas no território. Mostrei umas fotos de manhã. Muitas delas estão muito mais vinculadas a pessoas físicas da comunidade. Não tem estrutura jurídica, não tem estrutura de contador, não tem estrutura para fazer monitoramento, não tem estrutura de execução de recurso público. Então, para nós seria impossível fazer uma contratualização para essas cozinhas. Então, nós criamos uma figura que chama entidade gestora. Essa entidade gestora é uma entidade privada sem fins lucrativos, as OSCs, no qual já existe instrumento e legislação de formalização, de contratualização dessas entidades com o governo federal. Nós temos possibilidade de fazer um termo de colaboração ou um termo de fomento. Nesse caso, seria o termo de colaboração. Essas entidades, na medida que o edital sair, elas vão acessar o nosso sistema e vão apresentar, formular suas propostas para o governo, para o governo federal, por meio de seus projetos. Eles vão fazer projetos, os critérios já estão pré-definidos no edital, e elas formalizam esses projetos. O que ela precisa mostrar para nós? Ela precisa ter toda a parte legal de formalização que o Mirosky, que é essa lei que faz a formalização com o governo federal, define. Então, tem toda uma parte, digamos, administrativa, burocrática, de estatuto legal. Então, tem todos os critérios das entidades. E, além disso, ela precisa comprovar também para nós que tem experiência com projetos, com programas, com ações de oferta de refeições. Então, fizemos esse fechamento para que não aparecesse as entidades outsider, ou seja, que não têm experiência com as cozinhas solidárias. Então, essas entidades vão se credenciar. Então, tem alguns critérios que eu vou falar depois. Então, elas se credenciam, vão ser habilitadas, e elas podem fazer os seus projetos e selecionar, a partir dos seus projetos, as cozinhas solidárias que estão habilitadas no nosso sistema. Por isso que... Acho que foi o Vitor do fórum? Acho que foi o Vitor que falou. Tem 300 e poucas, que ele reconheceu, colocou aqui no mapinha. Para nós, precisa ter alguns critérios. Todas essas cozinhas têm que estar no sistema, porque, senão, para nós, elas não aparecem. E para as entidades também elas não vão aparecer. E essa entidade vai selecionar essas cozinhas e vai apresentar o projeto para nós. O que é o projeto? Nós definimos um valor... um valor de... um valor X de custeio, em torno de R$ 2,40 para o refeição. Estou falando esse valor, mas o edital não foi publicado ainda. Tem processos internos que vão ser organizados ainda, internos, que vai até publicar o edital. Mas vai pegar esse valor de custeio, o número de cozinhas, vai selecionar o número de cozinhas habilitadas no sistema. Então, por exemplo, a Roberta falou que tem 30 cozinhas, 65 cozinhas. Ela pode apresentar para nós uma proposta incluindo as 65 cozinhas, a partir dessa entidade, a entidade que apresenta a proposta, e vai dizer quantas refeições essas cozinhas vão ofertar em um determinado período de tempo. Ou seja, a entidade já vai estar credenciada com o ministério, a cozinha já vai estar habilitada no ministério, e ela vai apresentar essa proposta para nós. Ou seja, 2,40 vezes o número de refeições que as cozinhas vão ofertar em um determinado período de tempo. Essa é a proposta. Claro, tem um detalhamento, objetivo, justificativa, dentro do edital vão ter os formulários. E também vai colocar lá como uma meta a gestão da entidade também, porque a entidade tem um custo profissional, de pessoas que estão envolvidas no desenvolvimento desse projeto. O edital prevê, no mínimo, 10 cozinhas por entidade. Por quê? Porque nós não queremos fazer projetos muito pequenininhos. Nós queremos que as entidades tenham uma certa expertise, porque nós estamos falando de um recurso público, a entidade tem que ter um pouco de expertise, estrutura, para poder receber recurso público e prestar contas. Então, nesse primeiro momento, nós temos um edital, que é o primeiro edital, é um primeiro teste, são 30 milhões de reais envolvidos. Então, nós temos em torno de 400 cozinhas, mais ou menos, que podem ser beneficiadas nesse primeiro edital por um ano, a partir dos projetos que vão entrar, que vão ser priorizados. Muito bem. Vocês falaram mais cedo da questão do Alimenta Cidade, do CISAM e tal. O que vai estar escrito no edital, que é importante vocês saberem? Estou antecipando algumas coisas aqui, o edital nem foi publicado ainda, mas pode ser que um ou outro detalhamento mude. Mas, em princípio, para nós, cidades que estão dentro do Alimenta Cidades, é prioridade. Não significa que outras cozinhas, outros municípios não vão entrar. Mas é prioridade, porque são aquelas cidades que têm o maior contingente populacional em situação de vulnerabilidade social. Um outro ponto importante é que essas entidades, elas não necessariamente têm que ter uma abrangência local. Elas podem ter abrangência nacional. Elas podem ter projetos com cozinhas espalhadas pelo Estado, não necessariamente de um município. Qual é o elemento mais complexo? É todo o processo de monitoramento e prestação de contas. Porque, para nós, o nosso vínculo é com a entidade, não é com as cozinhas. Tem um outro ponto importante. Quando definimos como princípio uma diretriz que a autonomia das cozinhas tem que ser preservada, nós estamos dizendo o seguinte, que a entidade, nós estamos reconhecendo e colocando a entidade como uma parte desse processo, mas isso não significa que as cozinhas perdem a sua autonomia. Por quê? Porque cada entidade vai formalizar um contrato, um termo, não me lembro o nome que estamos chamando, é termo, não é? Enfim, vai ter uma contratualização da entidade com as cozinhas. Então, por exemplo, se eu tenho uma entidade que definiu 10 cozinhas solidárias no seu projeto, ela vai ter 10 projetos, vai ter um projeto com a gente, mas tem 10 cozinhas que vão estar vinculadas a ela e ela vai ter 10 contratos, mini-contratos, um estabelecimento de uma relação com cada cozinha, definindo papéis. Por quê? Porque é uma parceria. Tudo o que estamos falando aqui, e a origem do Mirosk, nós não estamos fazendo uma licitação de compra e venda. A característica do Mirosk, dessa lei, desse regimento que rege a relação do setor público com as OSCs, nós estamos falando de parceria, de uma relação mútua. Não é uma licitação, não é um contrato onde você me... Eu compro 10 marmitas e você me entrega 10 marmitas. É uma parceria. Então, a entidade tem um papel, as cozinhas têm um papel. A entidade tem uma responsabilidade, as cozinhas têm a sua responsabilidade. Porque nós estamos... Porque tem uma questão princípua nesse processo todo também, que é a própria prestação de contas. Então, a cozinha vai receber o dinheiro, mas vai ter que prestar conta para a entidade. A entidade vai ter que prestar conta para o ministério. Então, é mais ou menos assim a lógica que vai funcionar. O que mais? Ah, está. Estou vendo. O que é melhor? Bom... Eu falei que as entidades vão escolher as cozinhas, as cozinhas habilitadas. Acho que é o próximo, não é? Só que isso não é a solução. Não pode ser? Eu sabe se é uma maneira. Ah, está. Está bom. Então, vou olhar lá. Tem dois critérios também que é importante vocês saberem que vão ser pontuados de forma diferente no edital. Porque, para nós, é importante que as entidades escolham as cozinhas que estejam em territórios mais vulnerabilizados e que atendam povos e comunidades tradicionais. Então, a gente vai fazer um critério de pontuação diferente quando as entidades apresentarem esses projetos. É um edital que tem um recurso limitado. Então, pode ser que alguma entidade não tenha seu projeto inicialmente selecionado por alguma razão. Então, a gente tem que definir critérios nesse sentido, porque é uma seleção pública. Por isso que a gente define os critérios. Não significa que não vão acontecer outros editais ainda esse ano. O que a gente quer é criar a escala para começar a gerar a demanda. Porque hoje, para vocês terem uma ideia, a gente, em tese, não tem demanda. A gente escuta, a gente tem um cadastramento, mas eu tenho 100 cozinhas habilitadas. Então, eu não consigo nem ir atrás de mais orçamento. para conseguir novos editais. Então, é por isso que precisa de cadastramento, de habilitação. Em todo o Brasil. 100 cozinhas habilitadas em todo o Brasil. Hoje, no momento em que a gente está. E temos... Para vocês terem uma ideia, das 2.600 cozinhas que foram mapeadas, nós temos 300 que mandaram os documentos para habilitação e que a gente está avaliando, está analisando, a comissão está avaliando. 3.460 cozinhas mapeadas. 421 cadastradas. 115 analisadas. Só temos habilitadas 43, por enquanto. E tem várias na pendência e em análise. Então, a comissão... Tem data para cadastrar? Não tem data. Tem data para a entidade cadastrar? Não tem data. É sempre aberto. Pode cadastrar a qualquer momento. E a comissão sempre vai estar se reunindo para ir habilitando as cozinhas. Pode ser que passou o edital, já foram apresentadas todas as propostas, a cozinha X não entrou. Por quê? Porque não cadastrou. Mas, no próximo edital, ela pode ser contemplada. Então, não tem data para cadastramento, habilitação, credenciamento. Não tem. O que tem data é do edital. Então, saiu o edital, a entidade gestora tem até 30 dias. Pode ser que essa data, dependendo, pode ser prorrogada, mas, em princípio, pelo Mirosco, você tem 30 dias para a entidade formalizar seus projetos e indicar as cozinhas que estão habilitadas, não as cadastradas. Bom, o que precisa para as cozinhas serem habilitadas? Qual é o critério? Então, primeira coisa, a cozinha tem que estar em funcionamento comprovado, no mínimo, por seis meses. Por que isso? Porque o conceito do programa é apoio. Nós não estamos falando de cozinhas novas. O conceito do programa, o que está lá na lei, o que está lá no decreto, o que está nos princípios do programa, é apoio às cozinhas. Então, nós precisamos mostrar que essa cozinha funciona, que ela tem autonomia, que ela tem capacidade de gestão, por doação, por reconhecimento da comunidade, por trabalho voluntário, por qualquer questão, a cozinha funciona. Então, ela tem que estar funcionando, pelo menos, por seis meses. Nós temos lá o sistema informatizado, o sistema precisa lá colocar os passos do sistema e o que o sistema está pedindo. precisa apresentar um registro em relação aos dias de funcionamento estabelecido. A gente precisa ter noção de quantas refeições essa cozinha fornece, qual é a capacidade dela, se ela funciona dois dias, três dias, se ela funciona menos tempo, mais tempo. Nesse primeiro momento, nós estamos pedindo apenas um compromisso de adequação dos critérios sanitários locais. Esse é um ponto, para nós, que é importante. Por quê? Porque está na lei. A lei foi criada, que passou no Congresso, define que as cozinhas solidárias precisam atender os critérios sanitários locais. E a gente sabe que muitas cozinhas não atendem, não tem lá aqueles critérios. Santa Catarina tem um processo interessante, que é uma lei local, que faz uma leitura diferente de critério sanitário para as cozinhas solidárias, que é bem interessante. Como a gente está falando de vigilância sanitária, a vigilância sanitária é local, ela não é nacional. não pode ter uma lei, eu posso até ter uma orientação diferente da Anvisa para as vigilâncias locais, mas o que rege é a lei local. Então, é interessante que, depois, com o tempo, a gente consiga legislações locais que tenham um olhar diferenciado para as cozinhas solidárias. Então, o que a gente está pedindo nesse primeiro momento é um compromisso. É um compromisso do responsável legal para se adequar, dentro do que for possível, aos critérios locais e de boas práticas de manipulação de alimentos. E, claro, tem que atender à especificidade do programa, que tem que atender a um público em situação de maior vulnerabilidade e risco social. E está em um território mais vulnerabilizado. Pode passar? Isso, para nós, é importante. Por quê? Porque, senão, a gente teria que mostrar, pelos critérios do governo federal, a gente teria que, por exemplo, ter algum tipo de comprovação do cadinho único dessas famílias que são acompanhadas. Então, traria uma burocratização bastante complexa para poder prestar conta. Então, a gente especificou essa questão do território mais vulnerabilizado como um espaço que, obrigatoriamente, vai ali atender pessoas em maior vulnerabilidade. Bom, quais são os documentos das cozinhas solidárias? Cópia do RG ou CPF do representante legal. Precisa ter alguém responsável por essa cozinha que vai se responsabilizar pela gestão desse recurso. Preciso ter algum comprovante que aquela cozinha acontece naquele lugar. pode ser um contrato de aluguel no mínimo de seis meses, pode ser um comprovante de despesa de conta de água, pode ser de energia, pode ser de uma declaração da associação de morador, da testão do funcionamento, uma nota fiscal de um equipamento comprado, pode ser uma declaração de um conselho local. E aqui é um ponto importante para dialogar com vocês. Em princípio, essa declaração de um conselho poderia ser suficiente para nós, mas, como a gente sabe que não existe conselha em todos os municípios, então, nós abrimos outras possibilidades de comprovação. Precisa do responsável legal ter uma confirmação do termo de concordância com os critérios do programa, ou seja, nós estamos trabalhando com uma autorresponsabilização de quem está executando na ponta. Apresentação de declaração de, no mínimo, três beneficiários que estejam atendidos, confirmando os dias de funcionamento, e apresentação de um comprovante de inscrição para o curso de boas práticas de manipulação de alimentos, que está disponível no site da Anvisa, que é um curso simples, que dá um pouco noções gerais de como adaptar espaços de produção de alimentos com boas práticas de manipulação. Ou seja, é tudo autodeclaratório, mas são comprovantes que podem ser incorporados no sistema para essas cozinhas serem habilitadas. Pode passar. E aí, quando nós recebemos essa documentação, a comissão tem uma comissão que vai avaliar e vai definir o status dessa cozinha. Habilitada, pendente ou não habilitada. Habilitada, claro, cumpriu todos os requisitos. Pendente, aqui ficou faltando alguma coisa, então a gente vai retornar para esse responsável legal que cadastrou com o seu e-mail, pedindo mais informações, mostrando qual é a pendência para poder dar tempo para ele encaminhar de novo. Mais uma vez, a gente não tem prazo. Isso vai acontecendo na medida que as cozinhas forem se cadastrando, os responsáveis legais forem ter tempo para colocar as informações. o prazo não é de cadastramento nem de credenciamento, o prazo é do edital, que é outra etapa. Pode passar. Isso é importante também. Quem é as entidades gestoras? Quem pode aportar para esse edital? Essa entidade, nós estamos chamando de entidade gestora, mas, na verdade, ela é uma entidade privada sem fins lucrativos, é uma OSC, que precisa estar apta a partir dos critérios do MIROSC, que é essa lei que eu falei antes, e que saiu um novo decreto agora recentemente, que define que toda a relação com o governo federal é por meio de termo de fomento ou termo de colaboração, e define uma parceria entre o governo federal e essas entidades. Então, ela tem que estar legalmente construída, tem que ter um estatuto social, tem que comprovar o exercício de atividades de gestão de ações relacionadas à segurança alimentar e nutricional. Esse é um critério que não é do MIROSC, é um critério do programa de cozinhas solidárias, para que a gente não entre qualquer entidade que não tenha experiência com as cozinhas solidárias. Definir sua área de atuação por meio de autodeclaração assinada pelo representante legal, ou seja, nós não estamos definindo área de abrangência nesse momento. Qualquer entidade de abrangência local, regional, estadual ou nacional pode entrar, e ela pode escolher a abrangência que ela vai atuar. Se é uma abrangência no Estado, definindo cozinhas em diferentes municípios, ou se é num município só, enfim, vai ficar de responsabilidade da entidade. Tem que ter experiência de, no mínimo, um ano na execução de projetos de produção e oferta de refeições, e comprometer-se com as diretrizes e princípios do programa. E, da mesma forma, não tem data, ela vai colocar as informações, ela pode ser credenciada, pode ter o status de pendente, se ela não conseguir comprovar tudo, e pode não ser credenciada. Só pode entrar, apresentar projetos para o edital, as entidades que estão credenciadas. Significa que ela já passou, já atende os critérios do programa. E aí ela apresenta o projeto de acordo com os critérios do edital. Pode passar. Bom, as ideias centrais. Então, o edital atende aquela modalidade 1, de oferta de refeições, que é esse valor que eu falei para vocês, é um repasse de R$ 2,40 por refeição apoiada, por um período de 12 meses, via termo de colaboração a ser firmada entre o MDS e a entidade gestora. Essa entidade gestora vai receber esse recurso, e ela vai ter um contrato com a cozinha, um compromisso formal com essa cozinha, ela vai comprovar isso para nós e vai repassar esse recurso para as cozinhas. A gestão do recurso é da cozinha. O dinheiro que chegar na cozinha pode ser usado para adquirir um equipamento, ajeitar um azulejo de uma parede, pagar uma cozinheira, um cozinheiro pode ajudar a pagar a energia, ajudar a pagar uma conta de água. Enfim, é um dinheiro relativamente livre, de custeio, da dinâmica do dia a dia da cozinha, que apoia a execução do programa. E essa cozinha vai ter que prestar contas daquele número respectivo de refeições que for contratualizado com a entidade. Ou seja, se a cozinha contratualizar a quantidade sem refeições, ela vai receber R$ 2.400,00 e ela tem que prestar contas de refeições. Não é do que ela fez com esse dinheiro. Ela pode até mostrar para a entidade, vai depender dessa relação da entidade com a cozinha. Porque, para nós, é interessante saber com o que está gastando. Se esse recurso está vindo mais para equipamento, podemos pensar em outras formas de apoio. Vou dar um exemplo para vocês. Acabamos de fazer um acordo de cooperação com a Fundação Banco do Brasil que destinou recurso para 100 cozinhas solidárias só para equipamento. Contratualizou com 100 cozinhas. Para nós, é importante saber o uso desse recurso para ver a real necessidade. Vou dar um outro exemplo para vocês. Estamos em um diálogo com o Ministério de Minas e Energias para fazer uma isenção de conta de energia para as cozinhas solidárias. Estamos nessa negociação por meio das concessionárias locais. É um custo bastante substancial no custo das cozinhas. Estamos nessa negociação. Enfim, para nós, é importante entender como vai se dar essa dinâmica do recurso nas cozinhas. Mas, em tese, via de regra, o que estamos construindo, e isso que está a inovação do programa, e isso vai nos levar a ter processos bem complexos, com controle externo, com questão de consultoria jurídica, é que esse recurso tem que ser prestar conto por meio do número de refeições produzidas e entregues. Isso vai dar trabalho. Não vou dizer que não vai dar trabalho, mas vai dar, porque a cozinha tem que comprovar. Provavelmente tem que fazer relatório, vai ter que tirar foto, vai ter que fazer lista. Vai dar. Mas, enfim, é recurso público, nós temos que ter comprovação. E, aos poucos, nós vamos aprimorando os processos de prestação de conta das cozinhas e das entidades. Já falei do edital, da entidade, do repasse, as prioridades das cidades, cada entidade, no mínimo, 10 cozinhas, também já falei, e a própria área de atuação da entidade, que pode ser local ou nacional. Pode passar? É o último, gente. Agora eu vou abrir. Eu tenho mais duas apresentações de sistema. Sistema cadastrando as cozinhas e um outro de cadastramento das entidades. É uma coisa bem passo a passo do sistema que vocês podem encontrar no site do MDS. É simples, é um processo intuitivo, mas eu já ouvi algumas questões que, para nós, não é tão... parece ser intuitivo, mas, para quem está lá no processo, pode não ser. Mas acho que é melhor a gente abrir um pouco, Miriam, para a gente ouvir um pouco as principais questões, e depois, se for o caso, a gente passa a apresentação com o passo a passo do sistema de cadastramento. O cronograma? Não. Ah, desculpa, o cronograma é isso. Bom, a nossa expectativa era vir hoje com o edital publicado. Mas o crédito extraordinário do Rio Grande do Sul não deu fôlego para a gente. A gente está, nesse exato momento, tendo que avançar no nosso processo com o Rio Grande do Sul, com as cozinhas de lá. Então, está bem complexo. Mas, assim, eu acredito que, dessa semana para a próxima, é porque essa semana tem feriado, mas a gente tem aí uma previsão de publicação do edital, talvez essa semana ainda, e aí tem 30 dias para as entidades apresentarem suas propostas. Então, as cozinhas que não se cadastrarem, se cadastrem logo. As entidades que têm o interesse, que não se cadastraram, se cadastrem logo. Deixa eu só falar uma parte que eu me esqueci. O que significa essa entidade? Nesse primeiro momento, a gente não está trabalhando com possibilidade de entidade em rede, porque é uma burocracia. Mas nós temos clareza que tem algumas entidades que a própria entidade é uma cozinha. A própria entidade é uma cozinha. Mas nós não estamos trabalhando com... Mas nós não vamos selecionar entidade com uma cozinha. Mesmo que ela mesma seja cozinha. Nós estamos definindo, no mínimo, 10 cozinhas nesse primeiro momento por entidade. Então, a entidade pode ser uma cozinha e pode selecionar, dentro das cozinhas habilitadas, mais nove cozinhas para apresentar o seu projeto. Por quê? Porque nós não temos condições de fazer projetos pequenos, com uma cozinha só. A gente quer fazer projetos mais robustos. Então, tem entidade que é de movimento, é tranquilo fazer isso, porque tem alguns movimentos que têm um conjunto de cozinhas já operando. E tem entidade que é uma única cozinha, que, de alguma maneira, vai ter ali que se organizar no território para apresentar um projeto com mais outras cozinhas. Então, acho que era importante reforçar isso. E é isso, gente. Mais 30 dias para a inclusão das propostas. Depois, a gente tem um tempo para analisar e a divulgação do resultado mais ou menos no mês 4. Do primeiro mês que for publicado o edital, a gente tem aí um processo de análise, de 30 dias para apresentação, depois um tempo para análise, depois um tempo de recurso, e aí para publicar o resultado final. É isso. É isso, né, Carol? Gente, então, a gente... Até foi um pouquinho mais rápido do que os 40 minutos, mas vamos fazer isso que a Patrícia sugeriu. Abrir uma série de questões agora. A gente avalia quem fica aqui, porque a gente sabe, a gente até perguntou para alguns de vocês na pré-inscrição quem é de cozinha, como é que está, para a gente, inclusive, entender um pouco como é que está esse campo aí que a Patrícia falou. Muita gente tem procurado, a gente no gabinete, a gente tem ajudado, mas alguns já avançaram pouquíssimos, pouquíssimos, quase ninguém está habilitado. Pouquíssimo a gente, inclusive, conseguiu finalizar o credenciamento para mandar para análise. Então, temos esse problema aí da coisa da demanda. Mas aí a gente vai para uma segunda etapa do passo a passo, se tiver bastante gente com dúvida. Não é isso? E a gente continua. Mas vamos abrir aqui. O Roberto está ali. Fica em pé, por favor, Roberto. Já pode ir se dirigindo com o Roberto para vir trazer dúvidas. Todo mundo ainda está meio perdido, não sei nem, formulei nem a dúvida ainda. Ou já tem dúvida? Acho que está tudo resolvido. Tudo resolvido, não é, Patrícia? Eu fiz a minha lista de dúvidas aqui do lado. Se ninguém tiver dúvida, eu tenho a minha lista de dúvidas. Quem quer começar? Mas vocês vêm aqui para o lado. Gente, é brincadeira. Nós também temos muitas questões ainda que não estão totalmente resolvidas. Vem falando com o Roberto aqui do lado. Daí vai vir... Só que... O Roberto já vem chamando as pessoas aqui para frente. Só que vamos, gente, tentar fazer as perguntas em um minuto? Porque agora, hoje, aqui na manhã, era mais para fazer uma fala política na audiência. Agora vamos tentar reduzir as perguntas para a gente fazer assim, perguntas em um minuto, que daí vai um atrás do outro. Eu vou contando aqui. A Marina não fala, conclua, mas eu fiquei ali de... Mas aqui eu falo. Vamos lá, Roberto? Vamos começar com ele primeiro para começar? Ele se apresenta? Vamos começar com ele, porque até a Cláudia chegar aqui, para a gente ser mais rapidinho, um minuto, por favor. Boa tarde a todos, a todos. Eu sou Clarice dos Santos, eu sou da Cozinha Solidária Botafogo. Eu estou ainda, vamos dizer, eu sou novato na cozinha, mas eu já tenho uma experiência bem longa nessas questões burocráticas. Então, é porque eu trabalho, enfim, o meu trabalho é profissional, hoje eu sou aposentado, e estou me dedicando, graças a Deus, a solidariedades. Mas eu queria chamar a atenção nesse ponto da burocracia. Na questão do cadastramento, nós temos, eu já observei dois problemas. Primeiro, nas cozinhas informais, estão pedindo, está lá nos anexos, o RG e CPF dos beneficiários. Na nossa cozinha, trabalhamos essencialmente com o povo de rua. E o povo de rua não tem RG. É complicado o RG. No máximo, tem CPF. Então, eu queria saber se é possível a gente ter o nome dos beneficiários, são apenas três, mas deixar de não indicar o RG. Eles não têm. Tem o CPF. Uma outra questão, ainda sobre a questão burocrática, é o cadastramento no sistema, quando a gente entra lá no sistema, está lá. Como é que é? É não seguro. Não é seguro. Então, isso já tivemos que entrar em contato aqui com o Roberto, para saber como é que é isso. Não. Tem como a gente entrar ele em não seguro. Ok, mas é não seguro. Você corre o risco de você estar recebendo um vírus no seu computador. Então, não sei por que é isso. Gente, tem o formulário do Google, todo mundo usa para fazer, quer dizer, todas as entidades usam aí para cadastramento, inclusive aqui no próprio evento, usou o formulário do Google, que é seguro. Então, eu não entendi por que é isso. E uma terceira questão é sobre o relacionamento, como é que vai estar isso no edital, o relacionamento entre a entidade gestora e as cozinhas solidárias. Por quê? Eu estou vendo, assim, uma relação fragilizada, porque eu não vi nenhuma institucionalidade mínima que seja, que não seja burocrática, mas que possibilite que a cozinha solidária informal tenha algum tipo de relacionamento que possa dar uma certa segurança na gestão dos recursos. Tipo, por exemplo, se você tem dez entidades, aliás, dez cozinhas, não é porque essas cozinhas não podem formar um comitê gestor junto a essa entidade, para a gente poder, minimamente, ter algum tipo de compliance, desculpe a expressão, mas a gente poder fazer um tipo de acompanhamento, monitoramento com o recurso que vai vir para a entidade gestora. Bom, a quarta questão é o seguinte, como é que a gente acessa essas entidades gestoras, como é que vai ser esse relacionamento, quem é que vai procurar quem, vai partir de quem, e que tipo de cadastramento vai ser feito na entidade gestora. Ok, obrigado. São essas questões que estão me preocupando. Obrigada, Clarice. Boa tarde a todos. Eu sou Cláudia Queiroga, faço parte de uma coisinha solidária durante a pandemia inteira. Eu venho da contabilidade e o que eu faço é entregar a quem necessita, de fato, do alimento em forma de marmitas, mas utilizando toda a estrutura de casa. E agora nós vamos fazer isso de uma forma diferente com as entidades gestoras. E, como o meu amigo que saiu daqui falou, o meu produto e o meu... para quem eu entrego são pessoas em vulnerabilidade nas ruas. Então, é muito difícil a gente chegar com a proposição do programa, como que a gente vai colocar lá essa pessoa de situação de rua, que ela não tem um endereço fixo, que muitas delas não têm documentação, que elas já enfrentam várias fragilidades e elas ainda vão, de repente, não poder ser contemplada pela minha cozinha, e ela foi esse tempo todo. Então, eu acho que isso precisa ficar um pouco mais claro de como nós vamos atender as pessoas, porque eu saio com as marmitas no local onde eles estão. E, como uma cozinha colocada no local, a minha cozinha é no Engenho da Rainha. Então, eu não vou... eu vou ter que atender somente as pessoas do Engenho da Rainha. Como que vai ser essa colocação? Obrigada, Cláudia. Eu posso responder essas linhas? Responda? Já? Tem mais alguém? Quantas pessoas, Roberto, inscritos? Três? Então, quatro. Vamos fazer quatro e responder? Boa tarde. Me chamo Carla Aparecida. Sou vice-presidente do Conjunto Habitacional Marcílio Dias. E lá nós temos um projeto Educando Juntos, reforço escolar, para as crianças carentes, que lá se encontram. E a gente acaba abrangendo os pais deles. E a dificuldade que eu vejo a respeito lá da cozinha que nós temos sobre a gestão que nós temos que fazer a ficha e como que a gente vai chegar até essa gestão. Por quê? Lá onde eu moro, lá na Kelson, ela é praticamente ilhada. E ela faz parte da região administrativa da Penha, mas, porém, ela é maré, mas não faz parte da maré. Ela é maré, mas não faz parte da região administrativa da Maré. Aí eu vou ter, no caso, a Redes da Maré, que pode ser a gestora, e vou ter a ação, não, ação não, porque eu ainda não tenho esse contato com a ação, a Cufa. Aí, como que eu faria para que elas me acolhessem para poder chegar a ter a possibilidade de ganhar esses recursos? Porque eu vejo essa fragilidade que muitas não vão ter esse contato com o órgão gestor. Então, quer dizer, nós temos identidade própria, mas vamos ter que ir a alguém para nós conseguirmos. eu acho que isso fica muito, a gente fica muito assim, a mercer que, por exemplo, essas gestões podem ter outras 10 que eles conhecem e aderirem, e não me aderir, entendeu? Até porque a minha comunidade fica lá, ilhada, largada, tudo. Enfim, é só, mas também um desabafo. Fica aqui, registrado. Obrigada. Tenha uma boa tarde. Aldelina agora. Obrigada. Aldelina. Boa tarde a todas e todas. Eu sou do município de Duque de Caxias, tenho o Centenário, tenho a Vila Ideal, tenho a minha comunidade, que é a Vila Leopoldina, são pessoas bastante carentes. O que me preocupou aqui, agora, foi a fala que temos que ter 10 instituições atreladas à nossa cozinha e nós vamos responder por essas cozinhas de outros territórios. É isso? Porque nós trabalhamos, nós há muito tempo pegamos insumos de lá do açaí, a Cufa também, já depois da pandemia, conseguiu ajudar a nossa instituição, nossa comunidade. tem também outros pessoal que cedem peixe, nós sempre recebemos doações, mas, por falta de apoio, até para uma condução, nós resolvemos parar. Então, o que acontece? Para reiniciarmos esse projeto, que é maravilhoso, eu esperava que tivesse mais apoio para nós podermos desenvolver o nosso projeto na nossa cozinha. A minha cozinha já tem um tempo que fazemos um trabalho há 34 anos, nós somos de 90, começamos com as crianças em situação de risco, hoje já são adultos, podem dar vários depoimentos, não gravamos muitas coisas, porque não sabíamos que um dia teríamos outro olhar, como estamos tendo, depois da pandemia. e o trabalho continua, a distribuição de cesta, quando há condições, porque sempre mexemos muito no bolso para fazer esse projeto. Mas o que eu... Eu fiquei cheia de esperança, mas, de repente, com algumas falas, assim, talvez eu não interpretei bem, que nós só seremos contemplados se tivermos dez cozinhas atreladas ao nosso projeto, à nossa cozinha. Como vamos responder por essas outras cozinhas? É muita responsabilidade para quem está... Se sente praticamente só, porque nós somos... Realmente, nós temos nossos documentos, CNPJ, que eu não queria atrelar com a cozinha, por isso eu fiz com o meu CPF. Mas nós temos CNPJ, certo? Porque fazendo um trabalho com dança, com oficinas de gastronomia, várias coisas. mas o que me preocupou realmente foi essa fala de termos que atrelar o nosso projeto outras cozinhas que nós não vamos garantir. Entendeu? Então, se isso for muito importante, mesmo para podermos sermos contemplados, eu não me sinto contemplada. contemplada. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Valdelina. Francisco. Valdelina, deixa eu só tranquilizar ela. Aparecida. Valdelina, deixa eu só te tranquilizar, você não precisa ter dez junto com você, não. É a entidade que for fazer a proposta que precisam ter dez cozinhas, mas você pode continuar sendo uma cozinha. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Em primeiro lugar, eu queria agradecer por termos a deputada Marina junto à nossa causa, porque é um trabalho árduo, é um trabalho de formiguinha, e o meu instituto se chama Mãos à Obra, é um instituto lá de Mesquita, e eu tenho duas partes no instituto. Um é a cozinha solidária que eu resolvi fundar desde quando teve enchente em Mesquita, que foi uma coisa estrondorosa, que perdeu-se tudo, então eu resolvi colocar uma cozinha solidária ali junto ao instituto. Eu, no meu instituto, eu resolvi fazer o seguinte, de repente até ideia para algumas pessoas, que se caso queiram a minha ajuda, eu estou aqui presente só no domingo, porque eu resolvi dar identidade aos meus usuários. Então, eu dou a isenção da identidade e marco junto aos órgãos, para que eles possam estar, até muitos não têm Cade Único, muitos não têm Loas, então isso é cidadania. Eu acho que todos os órgãos, todos os institutos, eles têm que também fazer a cidadania junto aos seus usuários. Eu não sei se para mim é mais fácil, por ser gestora pública e por ser psicóloga, mas se alguém por fora quiser a minha ajuda, eu estarei presente, não cobro nada, até para estar fazendo essa logística, porque o importante não é só dar a comida, o importante é fazer com que o usuário saiba que ele é um ser humano e ele tem identidade, ele tem forma. Para isso, é preciso gostar de gente. Nós temos que gostar daquelas pessoas que estão ali. E eu fiquei na dúvida, por quê? Porque meu instituto também, nós fazemos a comida, só que quando chega a parte da noite, eu sou de Mesquita, que é perto de Nilópolis e também fica entre Nilópolis e Nova Iguaçu. Então, eu venho dando nas rodoviárias de Nilópolis, os locais onde eles ficam, às vezes na rua, vou por todas as praças de Mesquita e termino na rodoviária de Nova Iguaçu. Então, aquelas pessoas, para mim, elas não são conhecidas, elas me conhecem porque eu sou aquela que dou alimentos. Mas não tem como eu pegar uma identidade, eu formalizar isso, porque, no caso ali, eu estou dando a comida a eles, o alimento a eles. Então, se de repente tiver que... Eu fiquei na dúvida se essas pessoas, nós temos que cadastrá-las, porque fica difícil cadastrar essas pessoas, mesmo porque elas não estão ali, sempre estão mudando. Um dia está um, outro dia está outro. Eles são... Não é nômade o nome que dá, se dá um outro nome. Mas eles estão rotativos. Uma hora estão em uma praça, outra hora estão em outras. Então, fica difícil de nós... Uns até estão foragidos, estão foragidos, você não pode nem chegar e falar. Então, nossa abrangência sobre cozinha solidária, ela tem que ser ampla. E tem que ser algo feito em alinhamento e sintonia com vocês que estão a porte disso. Porque quem está no meio somos nós. Então, nós sabemos a realidade do que realmente acontece. Não adianta usar isso em teorias. A prática somos nós que estamos ali na rua com o povo. Está bem? Muito obrigada pela minha participação. Obrigada, querida. Agora o Francisco. Gente, me perdoe aí, porque eu não tenho muito hábito de estar falando nessas coisas, não. Então, vou tentar ser prático. Eu me chamo Francisco. escutar a questão do voluntariado é uma coisa que eu aprendi muito cedo, porque eu vi um trabalho voluntário quando era criança, sete, oito anos, e já decidi que seria esse o meu caminho. Então, hoje, em situação próxima de vulnerabilidade, estou próximo à Praça Cruz Vermelha, que é um lugar onde se aglomera ali um certo grupo de pessoas, principalmente aos domingos, e me despertou a vontade de desenvolver um trabalho ali. E venho conversando, estive em Brasília, na posse do Lula, com o Roberto, o pessoal do CMP, não é, Roberto? Bom, enfim, aí comecei a fazer parte de um grupo chamado MCP, que já está no Brasil há 60 anos desenvolvendo trabalho de geração, emprego e renda, de forma cooperativada. e estamos montando um núcleo aqui no centro agora. E aí, em contato com a Marina, acho que na ABI, eu falei de um projeto, de uma ideia que a gente tinha, desenvolver um trabalho com essas pessoas, que seria para atender não só simplesmente a questão de alimentar, mas também atender essas pessoas tendo um dia de... um evento, um café da manhã, com mais um almoço, e nesse intervalo a gente está desenvolvendo algum tipo de atividade, de poder se aproximar mais deles, e entender o porquê. E a preocupação e o objetivo maior desse projeto seria saber quais foram os motivos, quais foram os motivos que levaram a ele a ficar na situação de rua. Entendeu? Essa que é a proposta, de tentar fazer com que eles possam se fazer representar por si mesmo. Então, assim, eu, enquanto cozinha, devendo a... como posso dizer, o tamanho do projeto, eu acho que, assim, eu posso contribuir de uma forma como vocês colocaram, eu posso me propor a estar me aproximando de uma cozinha e fazendo esse trabalho com essas pessoas, agora também nem sei qual seria, assim, a dinâmica desse projeto. Seria diário, se não seria diário. Então, assim, eu estou aqui como voluntário, me dispondo a desenvolver esse trabalho junto com o gabinete. E se tiver alguma cozinha aí que queira, de certa forma, e esteja próximo da classe Curitiba e desenvolver alguma coisa nesse sentido, eu já me coloco à disposição desde sempre. Está bom? Com licença, desculpa, alguma coisa. Obrigada, Francisco. Por último, a Laís e antes de mim. Olá, boa tarde para nós. Eu venho de Nova Friburgo. Lá eu represento, estou aqui representando a Cáritas de Ocesana de Nova Friburgo e também a Rede de Cozinhas Solidárias, cujo Wilke, que é o organizador, esteve aqui conosco pela manhã. Então, assim, a Cáritas, só para situar um pouquinho, em 2020, começou com o trabalho de oferecer café para pessoas em situação de rua que ficavam na rodoviária norte. Para quem não conhece Nova Friburgo, existem duas rodoviárias lá, a norte e a sul. Então, a Cáritas fica na área geográfica da rodoviária norte. Então, no período inicial da pandemia, essas pessoas ficavam aglomeradas nessa rodoviária, e a Cáritas, com algumas outras pessoas, de outras entidades, começou a se organizar para oferecer café da manhã. Com a passagem do evento, a pandemia, quando a gente pôde abrir as portas da Cáritas, essas pessoas foram convidadas a irem todas as manhãs até a Cáritas para receber o café da manhã e a gente fazer um trabalho de um processo de escuta. Então, isso ainda é feito. A Cáritas, hoje, está aguardando, inclusive, uma resposta positiva de uma emenda parlamentar que vai fazer com que a gente possa, além do café da manhã, oferecer almoço, não só para esse grupo da população em situação de rua, mas de pessoas e famílias que estão em insegurança alimentar. E, com isso, a gente vai aumentar o número de pessoas atendidas. Eu estou entendendo, a partir da fala das representantes do MDS, que a gente vai ter duas situações com relação às cozinhas habilitadas. Um grupo seria esse que se juntaria em dez entidades e estaria no guarda-chuva da entidade gestora. E eu estou entendendo por algumas falas realizadas aqui que algumas entidades vão estar fora. Elas vão se cadastrar individualmente. A minha dúvida, que talvez possa ajudar também a essas pessoas, é que essas cozinhas, na medida em que elas forem habilitadas, como que elas vão solicitar e acessar o financiamento via o MDS? Isso, para mim, ainda não está claro. Não sei se algumas pessoas aqui presentes também ficaram com essa dúvida. E eu queria só dividir com vocês uma experiência que a gente está tendo, está fazendo lá em Nova Friburgo com relação à Rede das Cozinhas Solidárias, é que foi feita uma parceria com o Departamento de Nutrição da Universidade do Estácio de Sala. Então, a gente começou semana passada e termina esta quarta-feira. Foram quatro encontros onde nós recebemos uma série de orientações com relação a equipamentos adequados para a montagem de uma cozinha. E também toda a parte que foi até falada aqui de higienização dos alimentos, a nossa higiene corporal, e tem sido, assim, muito gratificante para a gente. Então, assim, se eu puder sugerir a vocês, eu acho que é interessante que vocês procurem, nos territórios de vocês, alguma universidade que possa fazer essa parceria como a gente conseguiu lá. E está sendo tão interessante que a coordenadora do curso de nutrição, ela está pensando em uma pós-graduação com esse conteúdo que ela está passando para a gente. Então, assim, está sendo muito interessante. Nós já temos cinco espaços para formar essas cozinhas solidárias lá em rede. E todas essas cozinhas para além da cozinha da Caritas e também a cozinha e o salão social do Sindicato dos Metalúrgicos lá, que também abraçou essa causa e já está com o seu espaço aberto. Às terças-feiras, a pop em situação de rua lá já está recebendo os almoços nesse espaço do Sindicato dos Metalúrgicos. As outras três cozinhas, nós conseguimos parceria com três paróquias. E para quem tem paróquia ou algumas igrejas, perreiros também, que já tem um espaço para festas, para eventos sociais, isso é muito bom, porque essa cozinha pode ser adaptada. E é isso que nós vamos fazer lá. Nós vamos propor uma adaptação de equipamentos e de alguns utensílios para que nós possamos fazer uso melhor dessas cozinhas em paróquias que nós conseguimos de parceria. Muito obrigada. Desculpe se eu me estendi. Obrigada, Laís. Quer falar? Essa experiência, a gente na semana passada esteve lá na abertura desse curso, lá de Nova Friburgo. Conhecemos quase todas as cozinhas que a Laís falou. Está sendo bem legal. Vou fazer aqui minhas questões rapidinho. Primeiro, colocar aqui. A gente tem, aqui no mandato, recebido várias cozinhas, ou recebido ligações, mensagens, tem ajudado. E uma das coisas, que na listagem de documentação do funcionamento, compartilhar um pouco e também pensar um pouco solução. Patrícia passou aqui. Ou um contrato de aluguel há mais de seis meses atrás, ou contas de luz de água dos últimos seis meses, ou compra de algum equipamento, nota fiscal, nota fiscal de algum equipamento, utensílios, aquilo de mais de seis meses atrás, ou associação de moradores, ou conselha. E falou assim, se o conselha desse conta, mas o problema é que a gente não dá conta porque não tem conselha. Hoje, a gente tem uma situação em que, mesmo onde a gente tem conselha, o conselha não dá conta. Então, a gente tem feito o diálogo. E isso não é nenhuma má vontade do conselha, dos conselheiros, não, porque os conselhos são feitos por conselheiros voluntários, metade, pelo menos. Essa é uma boa cobrança, porque metade, no geral, é sociedade civil, que é voluntária. Metade é gestor. Aí dá para a gente cobrar um pouco mais. e a estrutura dos conselhos é muito pífia. Quando tem o conselho estadual, onde a Comissão de Segurança Alimentar faz parte, então, estou falando metade é gestor público, mais ou menos, porque uma das vagas lá dos gestores públicos do conselho estadual é a Marina Comissão de Segurança Alimentar pela vaga da LERJ. E a gente não é o executivo. Mas o executivo mesmo coloca um funcionário. A gente fez, inclusive, uma indicação legislativa, precisamos de mais estrutura para o conselho. Como é que assume determinadas tarefas de controle social se não tem estrutura? O município do Rio está se propondo um pouco mais. Tem um pouquinho mais de estrutura o Conselho Municipal de Segurança Alimentar. Mas a gente tem esse problema. E parece que a lista é grande. A lista até é grande mesmo. Mas, assim, quase, no geral, até as que têm CNPJ não têm nada disso. não têm nada dessa lista. Não tem uma lógica de pagamento de conta de luz. E daí, assim, até uma pergunta também. Porque algumas que têm, tipo assim, ah, eu tenho uma nota fiscal, mas não está no nome da pessoa ou no nome do CNPJ. Essa é uma pergunta também. Então, assim, algumas questões aí. A lógica de água e luz no Rio de Janeiro é muito peculiar. Então, assim, também não tem. Aluguel, no geral, quando não é próprio, é cedido. Então, também não tem. No geral, sobra a associação de moradores, que, às vezes, também não tem. Mas é o que tem mais, pelo menos, o que tem passado pela gente é o que tem mais sido a aposta. Mas, às vezes, também não tem. Então, assim, pensar um pouco aí, um pouco essa questão. Outra coisa, acho que a Patrícia explicou aqui, não sei se algumas pessoas ficaram aqui com dúvida, mas explicou aqui por que que está apoiando. Então, porque é apoio, a cozinha tem que estar funcionando, ela tem que ter uma vida própria, independente do apoio financeiro do Estado. Então, por isso, as cozinhas têm que estar funcionando. Mas, a grande maioria, como não tem, nesse sistema de doações, a não ser, obviamente, as cozinhas muito grandes, que, talvez, nem dependam dos 2,40, não tem uma estrutura muito fixa de doação, de uma capacidade de manutenção de um funcionamento regular. E muitas, como disse aqui, muitas cozinhas vieram dos processos da pandemia. A companheira que apareceu, falou assim, do processo de chuva, de enchente lá em Mesquita. Aliás, a gente, na semana passada, protocolou um PL de cozinhas solidárias emergenciais no Rio de Janeiro, para pensar o Estado também dando conta disso emergencialmente. Às vezes, até as cozinhas solidárias do programa vão ficar sem poder funcionar, mas a gente também tem que garantir nas situações emergenciais. Mas, enfim, vem de situações em que tem uma mobilização maior, mas, quando a mobilização acaba de doação, tem funcionamento reduzido. Então, um pouquinho, explicar aí como é que, quando fala, lá dentro do cadastro, fala assim, estou funcionando, não estou funcionando, estou funcionando, estou funcionando parcialmente. A gente tem entendido que funcionou parcialmente, é que um dia funcionou assim, funcionou todo dia, ou funcionou três vezes a semana, e agora não está conseguindo funcionar um pouco menos, enfim. Então, um pouco como isso vai refletir para dentro do plano de trabalho. Então, às vezes, a cozinha tem capacidade de juntar voluntários, tem capacidade de ter o acesso ali na estrutura mais dias da semana, mais vezes, já teve, enfim, mas, na situação atual, não tem tantos insumos, não tem tanta ajuda, não tem condições. Então, mesmo que seja uma lógica de apoio, esses apoios do que a própria cozinha tem capacidade de mobilizar, elas são uma irregularidade por uma questão própria da vida, da onde a gente mobiliza, a solidariedade é mobilizada, enfim. A gente também não consegue viver só de solidariedade, a gente precisa do orçamento público do nosso dinheiro, da produção de riqueza nesse Estado, chamado, enfim. Outra coisa, a gente... Outra coisa, no plano de trabalho da entidade, isso é uma coisa, uma pergunta que vocês falaram, tem todos os critérios, mas tem uma pontuação diferente, e acho que tem muito a ver, inclusive, para a gente é muito bom, tem a ver com a audiência pública que a gente fez de manhã, que é ter uma pontuação diferente, obviamente, da cozinha no território que tem mais vulnerabilidade, claro, não dá para comparar tudo, a gente está falando aqui de equidade, equidade se reponde para quem mais necessita. Mas, nesse sentido, existe a possibilidade do plano de trabalho da entidade gestora, ou seja, a entidade gestora vai mandar um plano de trabalho com no mínimo 10 cozinhas vinculadas, pode ter 60, que nem a Roberta, pode ter, mas no mínimo 10 cozinhas vinculadas, é a entidade que vai ter as cozinhas vinculadas. eventualmente, ela tem, sei lá, 30 cozinhas vinculadas, no caso da Roberta, 30 cozinhas vinculadas que correspondem a uma maior pontuação, mais 30 cozinhas que correspondem a uma menor pontuação. Existe a possibilidade de aprovação dos planos de trabalho parcialmente ou só integralmente? Essa é uma das coisas também para se pensar aí. E acho que é isso, só para reforçar aqui, que eu acho que é uma dúvida bem dura mesmo, que é essa relação mesmo da, apesar de a Patrícia já ter falado, o recurso vai, do plano de trabalho, vai para a cozinha, e a cozinha decide onde gastar o recurso, ela tem que comprovar a entrega da alimentação. Mas como é que é essa relação entidade-cozinha? Porque daí a gente tem um primeiro processo de seleção que é da entidade. Muita entidade possível, porque nem, eu não sei quais são que estão habilitadas, que vão ganhar, que vão ser cadastradas. Muita entidade possível é muito comprometida, mas talvez nem todas. Então, esse lugar do papel mediador da entidade, como, acho que tem uma questão do acesso mesmo e tem a questão da mediação da relação. Acho que é isso. E daí, só para falar uma coisa aqui, a gente tem uma iniciativa que a gente começou a elaborar no mandato, mas a gente não conseguiu colocar muito para frente, que a gente quer estimular ou a própria casa aqui, a própria alerje, pela sua escola do legislativo ou com parceria com alguma universidade externa, alguma instituição, de fazer um curso presencial, porque tem o curso da adequação sanitária lá da Anvisa, mas é online. Muita gente tem dificuldade de fazer o online. Também, a gente sabe que tem uma diferença na qualidade de formação do online para o presencial. Aí o pessoal de Friburgo dando aí o testemunho. e a gente quer fazer um pouco, montar esse curso. A gente tem uma companheira que faz parte, compõe o quadro da Comissão de Segurança Alimentar, que é professora em vigilância sanitária. Então, a gente está planejando pensar essa iniciativa de também pensar uma coisa para pensar o Rio de Janeiro e suas realidades. Foi, não é? Foi? Bom. Então, se eu falto alguma coisa, vocês me cobram. vamos lá. Acho que grandes questões que foram colocadas é um pouco dessa relação da entidade gestora com as cozinhas. De fato, esse é um tema para nós que nós... Foi difícil. Foi bastante complexo a gente fazer esse formato. Primeiro, por que essa coisa de 10 cozinhas? Esse número meio cabalístico. Acho que, primeiro, tem uma questão mesmo da gente não dar conta de contratualizar com 3 mil cozinhas. Imagina. A lei foi criada, mas ela não ajudou no processo burocrático. Não criou nenhum instrumento novo. Para nós, o ideal seria a gente mudar essa lei e virar essa lei. Vocês conhecem o programa Dinheiro Direto na Escola, o PDD? que é um dinheiro que vai para a conta lá da Associação de Escolas Públicas, que é um dinheiro que entra dentro da escola, tem um responsável e ele... Então, para nós, seria o melhor dos cenários se essa lei viesse com essa perspectiva. A gente cria um dinheiro direto na cozinha, chega lá na conta bancária da pessoa da cozinha, do responsável legal e tem a regulamentação de comprovação e tal, mas não veio assim. A lei não trouxe nenhuma inovação burocrática na forma de operar. Então, como que a gente vai do governo federal fazer uma contratualização cozinha por cozinha com todas as especificidades que existem, reconhecendo e mantendo a autonomia das cozinhas para receber esse dinheiro, prestar conta, ou seja, impossível, impossível. Até porque, vamos fazer uma parte aqui, nós estamos falando de uma política pública que não passa por estado e por município. A gente não está falando aqui de gestor estadual, gestor municipal, não está falando nada disso. A gente está falando que é uma política da sociedade civil organizada por dentro do CISAM. Em algum momento, a gente vai ter que voltar e fazer esse diálogo Conceia tem que ter uma participação. Esqueci de falar isso, Miriam, mas os projetos das entidades, eles precisam serem discutidos no Conceia. No mínimo, se não tiver que fazer o monitoramento e a participação do Conceia no monitoramento das entidades. Mas é da entidade, não é da cozinha. Da entidade gestora, que tem uma capacidade maior, de estrutura melhor de fazer essa conversa com o Conceia. Então, nós tivemos que colocar essa figura entre o Ministério e as cozinhas. E aí, é um pouco isso que o Clarice falou. E assim, suas preocupações também são as nossas. A gente, como que a gente minimiza esses dilemas da entidade gestora com a cozinha? como que a gente não cria um monstro nessa relação? Enfim, essa figura precisa existir. Essa figura não pode ser um outsider. Uma pessoa, uma OSC qualquer que nunca fez uma relação com as cozinhas solidárias. Enfim, tem milhões de OSC. Então, a gente definiu alguns critérios conforme eu falei para vocês. Ela precisa ter experiência, ou seja, ela tem que partir, o movimento precisa partir da experiência dele para poder acessar. Ao mesmo tempo, a gente falou aqui de 60 cozinhas, mas a gente tem, provavelmente, vai definir um limite do número de cozinhas que as entidades podem definir para também a gente não fechar grande parte do orçamento para uma entidade só, porque também complexifica. Uma outra questão que a gente também se deparou é as cozinhas maiores, que são mais estruturadas, que têm um conjunto maior de doação, elas, de alguma maneira, elas conseguem navegar melhor. Então, como que a gente garante que, de fato, aquelas cozinhas menores, pequenas, que não têm uma estrutura tão organizada, sejam contemplados nas entidades? Então, foi um pouco por isso que nós definimos também esse número para garantir que as cozinhas pequenas apareçam. E aí, para elas aparecerem, para nós conseguirmos identificar, para as entidades conseguirem identificar, para que o Conselho Local consiga identificar, para que o mandato da Marina consiga identificar, nós criamos essa coisa do sistema de credenciamento, habilitação, para que tudo esteja visível. E aí, localmente, consigamos fazer as costuras necessárias, porque é isso que o Clarice falou. E aí, eu que vou atrás da entidade ou a entidade que vai atrás da cozinha? São os arranjos locais que vão precisar acontecer. Por exemplo, a Caritas. Caritas, para nós, é uma instituição nacional. A Caritas pode ser uma entidade gestora. A Caritas pode ser uma entidade gestora nacional ou ela pode ser uma entidade gestora no nível local. E aí, não é só essa cozinha. Ela pode enxergar para as cozinhas de conjunto de municípios ou, especificamente, de algumas cozinhas só no município do Rio de Janeiro. Aí, é uma escolha que a entidade vai ter que fazer. Então, por exemplo, nós estávamos em um diálogo com a Caritas para fazer um termo de colaboração agora para a enchente do Rio Grande do Sul. Agora, recentemente, semana passada. a Caritas declinou, nós estamos negociando com uma outra entidade, que é o movimento de afetados pela barragem, que é a MAB. Por quê? Porque a Caritas não... Esse formato para a Caritas foi complicado. A Caritas, por exemplo, prefere comprar tudo e entregar. Mas nós estamos fazendo uma inovação. Nós não queremos que a entidade compre tudo e entregue. Nós queremos garantir o recurso lá na cozinha. Nós tivemos alguns incômodos em relação a isso. Tem entidade grande lá no governo federal brigando para esse dinheiro todo ficar na entidade, porque a entidade consegue manejar melhor. Não estou falando do lado pejorativo, não. É porque, às vezes, consegue fazer uma aquisição melhor, compra melhor, compra mais barato, faz uma compra grande e entrega. Mas nós não queremos. Nós queremos que o dinheiro chegue lá na cozinha que atenda à realidade lá do nível local. Então, nós estamos conseguindo manter isso. Mas, enfim, temos que avaliar se isso vai funcionar ou não vai funcionar. Pois é, e aí você falou do comitê gestor, uma parte sobre isso, que eu acho que é uma... A gente ainda não tem condições de colocar uma proposta dessa, porque a gente não sabe o que vem, como vai se dar essa relação. mas eu acho que é um bom modelo, é um bom formato da entidade montar um comitê gestor do conjunto das suas cozinhas e fazer processos, deliberar os processos coletivamente. O que a gente manteve no edital, que está garantido, é um contrato da relação da cozinha com a entidade. Vai ser estabelecida essa relação, vai ser conversada essa relação. a entidade precisa prestar conta do dinheiro, ou seja, ela precisa da cozinha. A cozinha precisa do dinheiro, ela precisa responder para o que está colocado ali na entidade. Mais uma vez, eu volto, é uma relação de parceria. É o primeiro edital. A gente está apostando muito num processo de devolução um pouco do que vai acontecer. a gente vai fomentar processos de diálogo com as entidades, com as cozinhas, para ver o que a gente pode ir aprimorando. Por exemplo, a gente já sabe que vai ter que fazer uma portaria sobre a qualidade dos alimentos que são ofertados. Que tipo de alimento? Aos pouquinhos, a gente consegue ir avançando nas regulamentações na medida que o programa for avançando. Sobre cadastro de pessoas, a gente não pede cadastro de ninguém. Não se preocupem. O que a gente pede no sistema, não sei se é essa a natureza da questão do Clarice. A gente só pediu uma relação de três beneficiários só para mostrar que a cozinha está atendendo eles. Só nesse momento. E aí pode ser identidade ou CPF ou declaração de no mínimo três beneficiários atendidos pela cozinha confirmando os dias de funcionamento. RG ou CPF, não tem problema. É, eu, eu, isso. E aí já também avançando na questão da Miriam, a gente não vai definir critério por funcionamento da cozinha. Para nós, a cozinha estando habilitada, ela está habilitada. se ela funciona três dias, quatro dias, cinco dias, seis dias, isso não é critério para nós de seleção. Não é critério de seleção. O que vai acontecer? Na relação que ela for fazer com a entidade, a entidade junto com ela, eles vão estabelecer um número de refeições. E aí precisa atentar para a capacidade da entidade fornecer as refeições, que pode ser dois dias, três dias. Então, isso não é critério de seleção. O que mais? Dados públicos, se frisar muito, todo o sistema está aberto, toda a entidade, todas as cozinhas, elas vão estar abertas para quem quiser ter acesso. E pode ser uma referência importante para as entidades aqui, para os movimentos organizarem seus processos de definição das cozinhas, de seleção das cozinhas. Só um adendo é que, quando uma entidade, por exemplo, vou citar aqui as entidades que foram faladas, foi falar da Cufa, a Cufa pode ser uma entidade, a Caritas pode ser uma entidade. Eu não estou analisando o estatuto deles, mas, enfim, são grandes entidades que são conhecidas. A Cufa, ela pode fazer uma seleção de, sei lá, dez cozinhas, quinze cozinhas. A gente não sabe o limite ainda. essas cozinhas, na hora que ela selecionar, que ela clicar lá no sistema, essas cozinhas desaparecem para as outras entidades. Então, não tem possibilidade de fazer a mesma cozinha. Inclusive, para a entidade apresentar a sua proposta, ela precisa ter o termo de aceite da cozinha. então, isso é importante vocês saberem, é uma escolha da entidade com a cozinha, da cozinha com a entidade. A Miriam falou bastante do Conselho, não da conta. Nós temos... A gente tem muita clareza disso. Nós temos discutido muito com o Conselho Nacional. Nós gostaríamos muito que o edital fosse mais duro nessa relação com o Conselho, para garantir que, de fato, as cozinhas solidárias sejam visibilizadas no âmbito das políticas públicas em nível local, que sejam parte dessa rota da oferta de alimentos, que seja reconhecida pela assistência social, que seja reconhecida pela saúde, que seja reconhecida dentro do plano de segurança alimentar e nutricional. Nós vamos caminhar para esse sentido. Mas nós temos clareza que a gente precisa avançar muito com o CISAM ainda, precisa avançar no financiamento dos estados e dos municípios, dos conselhos, das CAISAMs, para que elas consigam, de fato, fazer o seu papel dentro do nível local. Então, nós reconhecemos isso, Miriam, mas a gente vai fomentar a participação do conselho nesse sentido, seja na relação com a entidade gestora ou, depois de determinado momento, na relação em si com as cozinhas. Seria muito lindo, muito maravilhoso que os conselhos municipais tivessem a lista das cozinhas solidárias, pudessem visitar, pudessem reconhecer que as famílias que são acompanhadas pela assistência social pudessem ser indicadas para as cozinhas solidárias, pudessem levar o cadastramento único. Foi tão bonita a fala da... de Mesquita, como é o nome dela? Da Aparecida de Mesquita, que falou um pouco dessa coisa da identidade das pessoas, do reconhecimento, de levar os serviços para as cozinhas solidárias. Esse é um pouco do nosso norte, de fazer essas junções acontecer no nível local. E o que depender de nós, do MDS, a gente vai trabalhar nesse sentido. A gente está num processo de diálogo muito forte com a Secretaria Nacional de Assistência Social, trazendo assistência, o reconhecimento da agenda de segurança alimentar e nutricional, da agenda de alimentação e nutrição para assistência social. e a ideia é que as cozinhas solidárias sejam a rota da assistência também. Seja um equipamento reconhecido pela assistência, um encaminhamento dessas famílias que precisam para assistência, que a saúde reconheça. Então, esse é um pouco o nosso objetivo central. Mais uma questão. Sobre os planos de trabalho da entidade. a gente não vai definir critérios por cozinha. A ideia é que a gente dá, o que entra como critério é cozinhas localizadas em municípios prioritários. O que a gente vai entrar nos projetos de critério da cozinha é somente aquelas que, de fato, tenham uma atuação diferenciada ou priorizem os povos e comunidades tradicionais porque está nesse campo que a Miriam falou da questão da equidade. E o curso de boas práticas de fabricação. Nós definimos o curso da Anvisa porque é o curso que está disponível. Mas, certamente, se tiver um outro curso, uma outra certificação, isso não é problema. A gente pode reconhecer também essa outra certificação como uma certificação das cozinhas, como um critério de atendimento do critério de boas práticas para as cozinhas. Carol, você tem mais... Ah, o Clarice falou do não seguro. Este site não é seguro. Este site não é seguro. Não é seguro. Pode falar. Não, mas só porque na minha casa também acontece isso. Mas eu acho que é porque venceu o antivírus, entendeu? e aí ele tem essa mania de dizer que tudo não é seguro. Quando isso acontece, você só tem que verificar, porque o site é cozinhasolidária.digital. Se é isso que está aparecendo, você pode até indicar para o seu computador. Sim, é seguro. Você marca como favorito. E ele não vai te indicar mais essa mensagem. Tá bom? Só confere. Não é vírus. Eu acho que foi tudo, gente. Faltou alguma coisa? Não. Claro, claro. Clarice, vem aqui. Já chamo também a pessoa da Aldeia Aracanã que quer fazer uma falinha para um minutinho. E me deram aqui uma pergunta que várias pessoas colocaram. Como fica o envolvimento dos ministérios das cidades, do MDA e de Minas e Energia, que você tinha falado? Queria também... Eu não estou me lembrando aqui, porque caiu ali bem na hora. Caiu aqui, para a gente e ali, para vocês aqui. o cronograma. Qual era o tempo do edital? Porque, assim, uma coisa que me preocupa é se o edital é lançado em 1º de junho ou aí no começo de junho, porque agora marcar datas está difícil. Mas se o edital dura um mês, é essa a proposta? Para apresentar... Me preocupa o número de cozinhas e entidades habilitadas para o tempo ainda, inclusive, de negociação, de formação de um plano de trabalho e entrega do plano de trabalho. Então, quero já colocar aqui uma questão sobre isso, porque eu acho que aí, dentro de um mês, talvez corresponda bem às 400... Assim, dentro do limite do orçamentário desse ano, que é mais ou menos, a conta aí da Patrícia, 400 cozinhas, talvez corresponda bem. Até queria saber se vocês podem abrir um pouquinho. Vocês abriram aí a proposta de valor da refeição? Quantas refeições, mais ou menos, na média, está sendo pensado por cozinha. Isso talvez seria uma coisa legal também. Sei que os planos de trabalho vão vir e vão propor, mas, se tiver alguma coisa sobre isso, é legal. Mas, de qualquer forma, talvez o número de cozinhas habilitadas enfraqueça um pouco. Eu olhei o sistema ontem, pelo menos as cozinhas, olhei das entidades, mas tinha 3.492 cozinhas no sistema todo aparecendo, porque lá no site, infelizmente, hoje a gente não vai ter tempo de abrir o site, passo a passo, a gente, como mandato, vai se responsabilizar para fazer essa ajuda, para continuar com essa ajuda. Mas dá para já ver as cozinhas que já mandaram o seu credenciamento. Quem não mandou, não sei, mas quem mandou, sim. Pelo menos o nome da cozinha. E do Rio de Janeiro, tem 489 no sistema, daí, assim, vem separado por 427 cadastradas, nove habilitadas e nenhuma não habilitada. Isso apareceu no sistema ontem à noite, eu ouvi duas horas da manhã, na verdade. Aí, então, assim, nós temos nove cozinhas habilitadas no Rio de Janeiro. Tem que olhar quantas com pendência, porque não habilitada não vai ter nenhuma ainda, porque todo mundo que está com pendência ainda está no prazo para corrigir. Não, tudo bem, habilitadas, que eu estou querendo dizer, que eu acho que já não estão mais com pendência. Estão 100%. Sim, mas, de qualquer forma, assim, vamos dizer, para um edital que lança agora, 1º de junho, 30 dias para você ter um monte de cozinha a ser analisada, responder pendência, ser do nosso pré, da nossa pré-inscrição, gente, assim, claro que é uma amostra que não é nem por domicílio, não tem nem nada, é uma amostra científica, mas é um tipo de amostra. Eu dei uma olhada aqui, não tem aqui, mas muitas cozinhas não começaram o cadastro, muitas cozinhas começaram o cadastro e não terminaram o envio, poucas cozinhas enviaram e estão em análise, poucas cozinhas enviaram, já foram analisadas e estão com pendências, e quase nenhuma, mas apareceu alguma habilitada nesse dia de hoje. Isso é legal também, das nove aqui, apareceu gente aqui habilitada. Mas é muito pouco para você pensar que mais ou menos tem recurso nesse primeiro momento para 400 cozinhas no Brasil, e o Rio de Janeiro pode contar com nove, sendo que das 3 mil e quase 500, o Rio de Janeiro conta com praticamente um sétimo das cozinhas cadastradas, das 3 mil e 500, tem praticamente no sistema 500. então é um pouco preocupante a coisa do tempo, dessa coisa do tempo de encontro em negociação com as entidades gestoras. E passar agora aqui para... Cadê a pessoa da Aldeia Maracanã? Já foi? Está. Então, rapidinho. Está. Vamos lá. Na verdade, agora são três sugestões. Reforçar a questão do tempo e do prazo, dessa consertação entre entidade gestora e cozinha, Outra sugestão. Não sei qual é a possibilidade de regionalizar esse apoio de 2,40. Quer dizer, 2,40 para apoiar uma refeição no Rio de Janeiro. Até dentro do Rio vai ter diferença nesse valor mínimo de uma refeição. Então, pensar a possibilidade de regionalizar ou territorializar, se possível, o valor desse apoio. E a terceira sugestão é o seguinte. E qual era mesmo? Esqueci. Espera aí. A terceira sugestão, esqueci. Levantou para falar a terceira, eu tenho certeza. É, exatamente. Pior é que você ficou pensando nas outras duas e esqueceu a terceira. Você falou aí, aí eu falei, cara, faltou isso. Olha só. Gente, olha. Quando você lembrar, a gente anota aqui e manda para a Patrícia. Está bom, eu mando. Não, você lembra, porque tudo ainda é tempo, viu, Clarice? Está bom, acontece. Olha, gente, bom, sobre tempo, prazo, Miriam, a sua preocupação é a nossa. Assim, a gente... Eu tenho para mim, assim, isso é uma avaliação nossa, nossa, do Ministério. Tudo que a gente solta, as coisas só acontecem no final, tipo, nos 45 do segundo tempo. Então, a sensação que eu tenho é que nós estamos com esse cadastramento aberto já tem um tempo. E, de fato, está muito, muito, muito aquém do que deveria estar. É isso que você está falando, Miriam. Então, eu nem queria, a gente queria soltar, estava conversando com a Carol hoje, a gente queria soltar o edital vinculado já com as cozinhas habilitadas. Mas, assim, gente, a gente está sendo muito pressionado, muito pressionado no Ministério para soltar o edital. Muito pressionado. É pressão de todos os lados. Das bancadas, do Ministério, dos Estados, cozinhas solidárias, as pessoas só falam de cozinhas solidárias. Então, a gente vai soltar o edital. Vamos ver o que vai acontecer. Se o tempo não for suficiente, e aí a gente perceber, receber de vocês, prazo, pedido, enfim, a gente tem possibilidade de renovação. De ampliação. De ampliação do prazo. 30 dias, solta por mais 30 dias, dependendo do que vier. Então, a gente não tem mais como segurar o edital esperando cozinha. Se fechar o edital, tiver 100 cozinhas habilitadas, o edital vai para ser 100 cozinhas habilitadas. Eu acho que aí vai um pouco da dinâmica dos territórios no nível local para correr contra o tempo, lembrando que é isso. Cadastramento, credenciamento, habilitação, acontece o ano inteiro, toda hora, não tem limite. Os nossos limites são, de fato, os limites do edital. E mais um detalhe. A gente tem pouquíssimo dinheiro para a cozinha solidária. Pouquíssimo. 30 milhões. É o que tem nesse edital. Conseguimos mais 5 milhões agora para o crédito extraordinário do Rio Grande do Sul em função da calamidade. Eu só consigo negociar, a gente só consegue negociar, tentar mais recursos se tiver demanda. Se tiver uma realidade de projetos, de plano, de cozinhas habilitadas que não estejam... que não estejam... que não estejam incorporadas nos projetos. Então, a gente tem 70 milhões do PA só para a cozinha solidária. E aí, até me lembrou uma questão que você tinha me perguntado antes, que os processos do PAA não estão vinculados a esse edital de cozinha. Então, pode ser que cozinhas... Algumas cozinhas recebam, como já estão recebendo, alimentos do PAA e não receba esse recurso de custeio por alguma razão. Ou cozinhas vão entrar, ser incorporadas dentro dos projetos das entidades gestoras e não estejam, por alguma razão, recebendo o PAA. Qual que é a ideia? Encontrar isso. Nós vamos fazer encontrar isso em algum momento. Por quê? Porque são lógicas e processos bem diferentes. Processos do PAA, depende dos projetos da Conab, os times são diferentes, depende... O olhar do PAA para as cozinhas solidárias, os projetos, é diferente do que os projetos que as cooperativas estavam historicamente acostumadas. Tem a questão de logística, às vezes a cozinha não está nessa rota de entrega. Então, tem várias questões, uma dinâmica do PAA que é um pouco diferente, que ainda não consegue suportar a entrega em todas essas cozinhas, em quantidade, em qualidade suficiente para adequar os cardápios das cozinhas. Mas a ideia é encontrar isso em algum momento para garantirmos que as cozinhas solidárias do Brasil recebam, todas elas, alimentos do PAA e recebam algum apoio de custeio para a sua organização. E sobre os outros ministérios, que foi perguntado, qual é o papel dos outros ministérios? O MDA assinou o decreto, está compromissado com o programa, porque tem um papel importante em relação ao PAA, na formação, na organização da agricultura familiar, na assistência técnica e a ideia é que tem um olhar diferente para as cozinhas. Historicamente, o PAA se preocupou em comprar alimentos produzidos. Discutir PAA na cozinha é diferente. É qualificarmos a produção dos agricultores familiares, é gerar uma demanda inversa. Estamos dizendo para o agricultor familiar o seguinte, eu não quero projetos só de cenoura, não quero projetos só de melancia, não quero projetos só de... Estou falando que é assim que faz, Gustavo. Estou só... Não estou desmerecendo de maneira nenhuma. Estamos dizendo ao contrário, estamos dizendo, eu quero projetos que tenham banana, melancia, melão, cenoura, arroz, e nananã, e nananã. Ou seja, os projetos que vêm das cooperativas são mais complexos, porque vai demandar da cooperativa uma reorganização diferente do que a cooperativa faz hoje. Então, tem um caminho para a Conab, junto com as superintendências, com as cooperativas, se adequarem a atender as cozinhas solidárias, como deve ser feito. Bom, aí, Ministério do Trabalho e Emprego, qual é a participação no programa? É um pouco isso, a Secretaria Nacional, a Senais de Economia Solidária, está participando com a gente, no sentido de organizar os agentes de economia solidária, e também naquela perspectiva de a gente trabalhar a ideia muito incipiente ainda das bolsas para o trabalho social, que aí é uma grande inovação, que não está ainda desenhada, mas que é um pouco do horizonte que a gente está vendo. Pode falar. Desculpa, só mais um detalhe do valor que você falou, do valor regionalizado. A gente pensou nisso por enquanto, mas nós optamos, qualquer decisão que a gente faça no edital, isso gera uma burocracia de comprovação. Então, nós padronizamos esse valor, a gente fez uma memória de cálculo, claro, no Ministério, mas se a gente precisa de uma... se a gente fizer uma divisão por região nesse momento agora, a gente também tem que fazer uma comprovação dos diferentes projetos. Isso iria gerar uma burocracia maior. Então, a gente meio que padronizou esse valor, 2,40, porque é apoio, mas isso não impede que o próximo edital, a partir do momento que a gente começar esse diálogo, começar a acontecer, começar a trocar com as cozinhas, ter noção clara do custo das cozinhas, com o monitoramento, enfim, a gente não consiga, a gente pretende avançar num valor diferenciado por região, porque a gente sabe que, enfim, os preços praticados são bem diferentes. vocês chegaram a clicar em enviar? Você recebeu a confirmação? Você recebeu a confirmação do envio? Do cadastro? Tá. Mas, agora que a gente começou a avaliar... Não, ele está ainda... A habilitação. Ele recebeu o e-mail com... Você recebeu o e-mail com senha. O que ela está falando é assim, depois que você preencheu tudo, você tem que ir lá no final e clicar no botão assim, enviar para análise. Se está cadastrando, é porque está parecendo que você ainda está preenchendo. Isso, você não enviou. Você não enviou para análise. Assim, a gente tinha planejado até que se desse tempo aqui a gente entrar no passo a passo do cadastramento, mas não vai dar tempo para a gente entrar aqui. Mas tem todos aqueles campos, o senhor que já entrou lá já viu, todos os campos. De cada quadradinho tem lá aquele lapizinho, clica, cada um e preenche, não é isso? Aí termina tudo, quando termina tudo lá embaixo nem aparece aquele quadrado amarelo assim, pendências, nem tem mais porque já está tudo pronto, certo? Só que lá em cima tem um botão roxo assim, que é enviar para análise. Se depois de preencher tudo, não clicar nesse enviar para análise, é como se você estivesse cadastrando. Porque você pode abrir o sistema para cadastrar, parar um pouco, fazer outra coisa, continuar amanhã, parar um pouco. E cadastrando significa que você está no processo de preenchimento. Então, você tem que clicar no botão enviar para análise. Mas a sua pergunta é muito pertinente. A sua pergunta é quanto tempo a comissão tem para fazer análise de quando, depois de enviado para análise. É, nesse momento. Depois a gente dá uma olhada aí junto, porque é importante. Mas, assim, acho que fica a pergunta, a gente já, se cair na irregularidade, a gente já manda aí a demanda. Senão eu te ajudo aí a achar isso. Se você não recebeu a confirmação do envio, se você não recebeu, é porque não foi finalizado o cadastro. Porque quando é finalizado o cadastro, foi enviado, vem a confirmação. Cadastro enviado. E aí a habilitação é um passo posterior mesmo. A habilitação está demorando mesmo, porque nós iniciamos, finalizamos a comissão de avaliação semana passada. Então, agora que as cozinhas vão começar a receber devolutivas de pendência ou de habilitação. Isso. A primeira semana que a gente analisou foi a semana passada, que a gente conseguiu analisar 115 cozinhas. Aí a gente já tem mais de 40 habilitadas. Eu até acho que nove no Rio é o máximo, porque nacional é 40. E a gente já tem mais de 70 com pendências. Aí a pendência o sistema devolve para corrigir algum documento ou alguma informação. E a cozinha tem 15 dias para corrigir. Então, eu queria seguir o ritmo, Miriam, para conseguir, daqui a duas semanas, porque a gente tem 400, chegar na análise de todas essas. Pelo menos essa primeira análise. Mas é isso. A princípio, não temos um prazo, porque é um cadastro inicial, e depois a gente pode pensar nesse aprimoramento, um prazo de análise, quando a coisa estiver mais regular. Mas, enfim, o que está lá, a gente vai analisar tudo, num prazo hábil para o da conta do edital. Essa é legal, talvez vira uma data, inclusive junto no cronograma, qual é, em cima de um prazo que vocês, pelo menos nesse momento, definam para esse momento, é importante. Porque as cozinhas têm perguntado muito, você falou bem no começo, está aberto permanentemente. Mas, para participar desse edital, qual é o tempo que a comissão dá conta de analisar para ter certeza de que estou correndo aqui contra o tempo, mas vai valer a pena, porque eu vou conseguir participar desse edital? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que era legal pensar isso dentro. Gente, a gente tem aqui liberado até cinco horas, mas o povo da LERJ é muito legal com a gente, não está ninguém pressionando a gente, mas a gente não vai conseguir fazer o passo a passo do credenciamento. Existe documento do ministério, já com o passo a passo. A gente tem ajudado, muita gente tem dúvida, muita gente tem dificuldade de olhar o sistema, dificuldade de mexer nos documentos que têm que subir no sistema, Então, a gente tem feito um atendimento bem... A gente não tem marcado uma data, um dia, um horário fixo, não, porque a gente é um grupo bem maior no mandato, mas quem tem acompanhado essa pauta de Cozinha Solidária sou eu, Roberto, não sei se está aí a Lene também, se ela estava ali na fora. Eu, Roberto e Lene. Então, como a gente tem uma agenda meio assim... Um dia a gente vai para Friburgo, um dia a gente... Então, a gente não tem marcado uma data fixa. O que a gente fez? A gente fez um grupinho no WhatsApp com várias cozinhas, um grupinho da Comissão com cozinhas, da Comissão de Segurança Alimentar, que a Marina preside, com cozinhas. Então, a gente já pegou aí, vamos mandar o convite desse grupo, muitos de vocês estão, mas vamos mandar o convite desse grupo para todo mundo que não estiver entrar, para também poder acompanhar. E a gente tem mandado sempre assim, amanhã, essa semana, a gente está tal dia, tal dia, tal dia, tal horário, o nosso gabinete é 1305, chega lá, vira uma balbúrdia, mas todo mundo ama, dá certo, a gente abre os computadores, quando vem muita gente, o pessoal fica, a gente não deixa quase ninguém trabalhar, mas a gente dá uma ajudada lá. A gente também, há pouquinho tempo, a gente decidiu, a gente tem tentado reconfigurar a Comissão de Segurança Alimentar, porque a Comissão de Segurança Alimentar da LERJ era praticamente uma Comissão de Vigilância Sanitária. A gente falou assim, não, peraí, Segurança Alimentar é combate à fome. A gente tem transformado o que é a Comissão de Segurança Alimentar, e a gente tem um 0800, que é um 0800 de denúncia, mas que a gente resolveu colocar ele como uma ajuda para receber ligações. Quem está mais preparado para responder e ajudar sou eu, Roberto e Lene, nem sempre a gente está no gabinete, mas sempre vai ter alguém no horário, como é que chama, horário comercial, para atender vocês e pegar o contato, entender qual é a demanda, e a gente poder ajudar. Fiquei pensando aqui também, como a Patrícia fez aqui uma indagação, todos os dados são públicos, e realmente eu fiquei aqui falando nas nove cozinhas habilitadas aqui, porque todos os dados são públicos no sistema, da gente, não entramos nos encaminhamentos da manhã, mas além do curso aqui que eu divulguei, então acho que a gente se compromete, no próximo período tem um tempinho para realizar esse curso e convidar todos vocês, e do 0800 que está aí, que vocês podem ajudar, e do atendimento presencial, e do diálogo que a gente tem feito com os conselhos para ver o tanto que eles conseguem um pouco começar a cumprir esse papel, de ver e conseguir acompanhar a política das cozinhas. Vamos pensar um pouco também se a gente não consegue fazer, num processo depois do edital estar aberto, um convite para as entidades e para as cozinhas habilitadas terem um encontro delas também, e promoverem um pouco esse diálogo, acho que isso é legal, vamos pensar um formato legal para isso, para a gente também, enquanto aqui, mandato da Marina se comprometer nessa ação, usando aí os dados públicos, que estão das cozinhas e entidades habilitadas um pouco mais para frente. Acho que é isso, essa semana, então, o nosso atendimento amanhã e quarta-feira será de 10h a 1h da manhã, então estaremos lá no gabinete entre 10h e 1h da tarde, 1h da manhã. Não, é verdade. 1h da tarde. 10h e 13h. A pessoa não quer mais dormir. 10h e 13h. Amanhã e na quarta-feira, quinta-feira é feriado, daí a gente coloca no grupo a semana que vem, o gabinete da Marina, a gente já chama de nossa, tudo muito coletivo, é 13h05. Daí pode ligar, falar, vim aqui, sou da cozinha, quero ajuda, fiquei de encontrar o pessoal da Marina, daí a gente deixa subir. Está bom? Obrigada a todo mundo. Pediram para a gente segurar dois segundos e todo mundo vir para frente para a gente tirar uma foto. Por favor. Vamos vir terminar esse dia belíssimo? Deixa eu só, quem quiser, a gente tem um e-mail também, programa.cozinhasolidária.gov.br e dentro do sistema, só você tem um botãozinho lá em algum local, é só clicar, pode mandar questões dentro do próprio sistema de cozinha solidária que vocês estão cadastrando. E queria, sim, agradecer muito, muito mesmo o convite para nós que estamos lá discutindo numa outra perspectiva com a participação dos movimentos, mas vir aqui e ouvir de vocês que operam, que estão no dia a dia, é muito enriquecedor. Então, assim, queria parabenizar muito o mandato, agradecer muito a deputada, reconhecer muito a perspectiva de um fórum aqui do Rio de Janeiro em relação às cozinhas solidárias. esse retorno é muito importante e nos colocar à disposição para voltar em algum momento e escutar de vocês as questões que estão dadas em relação ao programa. Então, a gente volta com várias ideias, várias ideias, várias sugestões de aprimoramento. Então, mais uma vez, queria agradecer muito a vinda de vocês. É isso. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada. 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 Obrigada.